Música Acesso a moradia, mercado de trabalho, segurança. Esses foram alguns dos temas tratados no seminário Por Mais Direitos e Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, que aconteceu no auditório da Alerje. Lideranças de movimentos, especialistas e artistas participaram do encontro e apontaram as principais necessidades enfrentadas hoje por essa parcela da população no Rio de Janeiro. Nós precisamos de destinação orçamentária para as políticas públicas específicas da população LGBTQIA+, em todas as áreas, principalmente na educação, na saúde, na assistência social e também na segurança pública. E na segurança pública, especialmente, nós precisamos de um projeto, uma proposta política de enfrentamento à militarização da vida, porque nós estamos vendo cada vez mais a população LGBTQIA+, tomando duras da polícia, sofrendo violência policial, sendo mortos, espancados e, no caso das mulheres lésbicas, por exemplo, principalmente a população negra LGBTQIA+, sofrendo genocídio. A violência e a discriminação são os problemas que mais afetam a comunidade LGBTQIA+. Para essa especialista em segurança pública, é preciso garantir mobilidade com acesso a direitos. Jaqueline Muniz explica que vários passos já foram dados, mas o poder público precisa se comprometer e cumprir as leis e protocolos que já existem. A maior parte do que se pode fazer é a baixo custo e pode começar amanhã. É de natureza administrativa e procedimental. Não é a arma que desenha a mão, não é a mão que desenha o pensamento. Não é a câmera de vídeo sozinha que vai produzir controle da ação policial. Correto? Porque o próprio policial é vulnerabilizado. O próprio agente da segurança pública é um zumbi de patrulhamento no Rio de Janeiro, porque se banalizou a morte da população da periferia, da onde o policial, da onde o policial civil, o policial militar, o bombeiro sai. O evento foi promovido pelo gabinete do deputado professor Josemar, presidente da Comissão de Combate às Discriminações da Alerje. O parlamentar pretende produzir um documento com as demandas discutidas no encontro para apresentar ao governo do Estado. A construção de um documento visando enviar para o governo do Estado a pauta da população LGBTQIA+. E a segunda é a gente criar um fórum permanente de discussão sobre a pauta LGBTQIA+. Ou seja, foi um evento muito bonito. É um evento que, ao mesmo tempo, debateu coisas sérias e importantes. Debateu também questões fundamentais de necessidade da empregabilidade, de políticas públicas, de assistência social, de acompanhamento, dados. Muitos dados aqui apresentados. Então foi um seminário que foi um marco, com muita seriedade, mas também com alegria, com festa. A população LGBT, que é a mais, também tem essa forma de organização. Isso foi muito legal para a gente aqui.